É, às vezes acho que eu estou me enlouquecendo Por você, fujo, viajo no tempo, me submetendo E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido E sem você, saio do presente pro passado e no futuro eu tô perdido Por você eu mudo o jeito de viver, ouve vinil em vez de ouvir CD Por você eu deixo a badalação, faço serenata, voz e violão Guardo essa cidade pra morar no canto, faço penitência, troco até de santo Por você, câncer, uma reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e vinhos, me espera que eu tô chegando, tô voltando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, agora separar a gente, o tempo é incapaz Por você, fujo, viajo no tempo, me submetendo Por você eu mudo o jeito de viver, ouve vinil em vez de ouvir CD Por você eu deixo a badalação, faço serenata, voz e violão Guardo essa cidade pra morar no canto, faço penitência, troco até de santo Por você, câncer, uma reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e vinhos, me espera que eu tô chegando, tô levando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor Por você eu mudo o jeito de viver, ouve vinil em vez de ouvir CD Por você eu deixo a badalação, faço serenata, voz e violão Guardo essa cidade pra morar no canto, faço penitência, troco até de santo Por você, câncer, uma reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e vinhos, me espera que eu tô chegando, tô voltando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, eu acho que estou enlouquecendo por você Rosas e versos 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 Obrigado.